Olá, gente! Então, vim aqui gravar pra vocês um folhear desse caderninho que eu achei, que ele é de 2014. Eu acho que é um caderno de lugar comum, um caderno de estudos gerais, um caderno de tudo, como um Facebook, enfim, o nome que você quiser dar. Ele lembra que ele tinha só essa capinha aqui, essa coruja e essa luazinha aí que eu coloquei. E eu gosto de colocar qual que é o ano, né? Um espiral simples, da marca Tilibra, 63 gramas de gramatura. Vamos descobrir juntos o que tem aqui. É, aparentemente é um caderno de estudos mesmo, aqui eu tenho o horário das disciplinas que eu tava fazendo. Eu tava fazendo comunicação ainda, então aqui as aulas de comunicação, tinha umas aulas de educação. Eu tava escrevendo a minha monografia, fazia aula de francês, tava trabalhando numa produtora, fazia o maracatu, capoeira. E dá pra ver, né, gente, o projeto de extensão, não tinha muito tempo, né, pra viver, assim, é uma loucura. Era um tetris mesmo o meu horário. Que loucura! E é isso. E aí tem um código de cores aqui que a gente pode notar, e eu imagino que esse código de cores a gente vai ver aqui dentro do caderno também. Vai tá, provavelmente eu devo escrever com cores mesmo, vamos ver. Essas folhas avulsas que eu não sei como que eu perdi. Aí, isso aqui eram ideias pra eu colocar na monografia, isso eu lembro. Algum curso de inglês, talvez. Aqui tá em inglês, né, falando o seguinte, decida o que você quer, escreva isso, faça um plano e trabalhe nisso todos os dias. É uma ótima frase, realmente, pra começar o caderno. Então, aqui, ó, sobre a monografia, 2014, então eu fui tendo ideias e fui anotando, e daí eu passo lá pra lá. Então, aqui, ó, ideias de problema que eu poderia trabalhar, tem quatro. Aqui é uma música, que eu não sei por que eu escrevi. Aqui, continuação da monografia, ó, então mesmo que eu mude de cor, eu vou colocando qual que é. Esses detalhezinhos aqui já vinham. Gente, mas não tem nada aqui. Ideias, aqui, conexões, jornada do herói que eu tava lendo, sobre mito, educomunicação. Então, basicamente, tá parecendo que é um caderno de estudo pra escrita da minha monografia. Pra quem não sabe, eu sou formada em comunicação social, minha primeira graduação. E a minha monografia foi em processos dialógicos, né, como que, inclusive, o nome é conversando. A gente se entende, a gente aprende. Porque eu fazia a relação da comunicação com a educação e usava a principal teoria, a educomunicação. Que é não educar pra mídia, né, usando a mídia, as mídias digitais, mas educar a partir da conversa, né, diferentes contextos. E aí, é isso que tá aqui. Estrutura da narrativa. Então, diferentes estudos, eu tava colocando aqui. Continuando, né, dói. Quando eu estudei antroposofia. Legal, né, a gente perceber nossos diferentes interesses. Fiz aqui um monte de conta, viagem pra Santos. Olha só. Estudos. No meio, nada. O que é isso? Avaliação. Um poeminha. Nessa época eu escrevia bastante poema. Comecei a estudar um pouco sobre geometria sagrada, que eu comecei a querer trabalhar com isso no mestrado, mas depois eu desisti. Então, os elementos e os números, o que eles significam. Aqui, sobre finteira, eu que escrevia, monografia, capoeira, mais desenho de mandala. Eu acho que é porque no Gaia, que foi um curso, né, meio que de extensão que eu produzi com a minha orientadora, a gente tava querendo desenvolver uma logo, eu acho, pra eles lá. Enfim, e aí tava pra gente, né, no caso. Mais sobre a monografia. Isso aqui eu acho que é um Dragon Dreaming, pra justamente lembrar os passos. Pra quem não sabe, depois procura bem legal. Mas a gente separa, né, o que é o ambiente, o que tem a ver com o grupo e as quatro etapas, que é o sonhar, pra já realizar e celebrar. A gente sempre esquece de celebrar, né? Então, essa importância da gente reconhecer esse caminho, de fazer essa revisão, enfim. É um carrabito isso aqui. Notas pessoais. Ciclo de palestras sobre plantas medicinais. Continua. E aí, então, a gente vai vendo que vai trocando de cor, vai mudando o assunto, né? Era isso que eu andava com umas canetinhas e eu gostava de mudar, dependendo do dia, dependendo do estudo, enfim. Então, o caderninho que eu realmente anotava todas essas coisas aqui, ó. Cosmos sou uma banda espanhola, veio pro Brasil. E aí eu fui acompanhá-los aqui. E aí tá aqui um livro, não tem que resolver tudo. Comecei a checar. Gente, pois é, olha só. Eu já tava pensando em fazer algumas aulas de... Isso aqui, eu tava puxando algumas matérias que acabou minhas aulas de comunicação. E eu queria fazer algumas. E aí eu procurei, olha, filosofia da educação, acho que eu acabei fazendo essa, não tenho certeza. Mas, olha, introdução aos estudos históricos, eu cancelei. E que bom, né, gente? Foi quase que eu desisti da história quando eu entrei em 2000 e... 19 eu quase desisti da história, quase da disciplina. Quem pensa se isso é introdução, meu Deus, tô muito ruim nessa disciplina. É, história antiga, homopatia, magia e religião, morfologia, meu Deus. Então é isso, né? Eu sempre faço isso de checar quais que são as disciplinas, os assuntos. Essa aqui eu lembro que eu peguei, filosofia da educação. E aí depois decidi quais que eu vou puxar, né? Produções. Esse aqui é estudo, ó, de um livro, ética-nicômico, por causa da disciplina, que era Edu 193. Gente, eu nem lembrava que eu tinha estudado isso, meu Deus. Próxima vez que minha professora me perguntar se eu li ética-nicômico, eu vou falar que eu li, porque eu li, né? O tal da física, gente, eu adoro esse livro. Eu preciso, inclusive, voltar e lê-lo novamente, porque é muito legal. Essa coisa do lei dos dois pés, taoísmo, coisa que chama muito a minha atenção. Aqui é o Enneagrama, que eu estudava bastante também, eu era super assídua no Enneagrama. São nove personalidades. Tô só jogando, gente, tô só jogando os conceitos, depois vocês vão procurar se algum desses te interessar, tá bom? A gente tá vendo um folheado, esse caderno aqui. Então eu ia misturando, coisas da formatura, onde eu não podia esquecer. Gente, olha isso, que loucura, eu não lembrava disso. Conhecimento, campo Belcapra. Eu acho que eu não, acabei que eu não trabalhei isso na minha monografia, mas, nossa, eu estudei com força sobre esse assunto, hein? É legal, né, a gente fazer isso. Vocês lembram, assim, das coisas que vocês já estudaram, que vocês já interessaram? Tenho falado tanto, né, gente, sobre estudo aqui no Caderno Narrativa. E olha só, tô deixando passar. Acho que eu vou fazer isso, eu vou mostrar um novo, um antigo e um recente. Um antigo e um recente, justamente a gente poder fazer. Aí eu animei, gente. Animei, resolvi fazer, somar um número de todo mundo e descobri qual que era o deus grego de todo mundo. Olha ali, fui colocando, fui sem parar, sei lá de quem que era, 2015, fui colocando gente aqui. Fui transformando, tudo fluiráquico, hoje é uma tatuagem minha, de maia, gastos, eu não tava gastos aqui também, gente, que doideira. O que é isso? Ah, gente, eu fui fazer uma oficina de samba no Rio de Janeiro. Nunca tinha feito aula de samba na minha vida. E aí eu resolvi, falei, por que não, né? E aí, quando eu cheguei lá, gente, eu descobri que não era introdução ao samba, era aula de samba pra quem é professor. E eu fui, e eu fui, fui assim, na cara mais larga, né? Samba funkeado, olha, fragmentado, tradicional, gente. Intermediário, avançado. O que eu tava fazendo? Eu era super iniciante. Mas, enfim, foi super divertido. Iria de novo, mas... Olha aqui, gente, Juscelino Kubitschek. Aí eu fui, aí as pessoas ficaram me pedindo, eu fui fazendo as continhas e vendo que... Que Deus grego, Deus a grega era cada uma das pessoas. Cartas do Tarô, eu tava estudando o Tarô. Uhum, gente. Pena de Pavão de Krishna, Carnaval, estudando. Então, Brilha, Bacodimina, Macaia. São grupos lá do... De Belo Horizonte. Gente, que loucura. Agora é sempre aqui no final que é o que é o perigo. Deixa eu ver. Acho que isso aqui eu não posso mostrar, não. Coisas muito pessoais. São alguns gastos aqui também, ó. Então, eu sempre anotava no final do caderno. Tem uns gastos. Pendências. E é isso. Gente, que loucura. Aham. É isso. Então, dá pra gente aprender nesse caderninho bonitinho aqui, ó. Principais aprendizados. Qualquer caderno serve. Já cansei de falar com vocês. Vocês já identificaram, ó, como que eram as folhas desse caderno. Eram folhas pautadas. Isso não é um impedimento pra você fazer um caderno de tudo. Pra você anotar o que quer que seja, que você tenha interesse de anotar por aí. É um caderno baratinho, dessas marcas que a gente acha em qualquer lugar. Nesse caso, era 63 gramos, né? Não me incomodava. Uma solução que eu fiz foi usar essas canetas hidrográficas, né? Que a gente chama de estabilo. Mas tem outras marcas também. Porque aí elas não borravam. Elas marcavam um pouco, mas não tanto. Eu mudava o assunto. Eu mudava a cor da caneta. Ultimamente eu não tenho feito isso mais. Eu tenho usado tudo com uma caneta só. E de vez em quando o que eu faço é usar o marcador de texto só. Pra identificar. Colocar o título. Então eu nunca esqueci de colocar, olhar as datas. É isso que dá pra gente se localizar. Dá pra ver que eu já anotei também, ó. O número de páginas. Gente, isso aqui em 2014, hein? Anotações da minha monografia. O meu horário aqui também. Fazia bastante coisa. Eu mantinha essa ideia aqui, então. Eu acho que tinha um outro caderno de apoio. Era esse mais um. Que eu acho que era mais estudos da monografia mesmo. E alguns estudos mais pessoais. E no outro eram as aulas mesmo que eu anotava. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é até um que eu tô pensando. Pera aí. Olha, é isso mesmo. Será que eu gravo um folhear desse caderno também? Acho que eu vou deixar pra gravar depois, gente. Pra não ficar um vídeo muito longo. Mas, ó. Tem umas outras páginas aqui. E aqui, sim, ó. Estudo da faculdade mesmo. E dá pra gente ver que tem um paralelo. Gente, olha o tanto de coisa. Mas é um outro horário, talvez. Cis, dois, dois, três. Mas. É isso. Depois eu gravo um folhear desse aqui também. Vocês vão gostar também. E dá pra ver, né? Que é mais ou menos da mesma data. Então, eu segui essa ideia desse padrão de cores e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham pegado bastante ideia. Tomara que eu não tenha passado nada que me comprometa nesse folhear. E até o próximo, amanhã, eu vou continuar produzindo o nosso planner pra 2023, tá bom? E aí, na quinta-feira, se for o caso, eu gravo o folhear desse caderno aqui. Pra gente, justamente, fazê-los, os dois, conversarem. Até. E aí, na quinta-feira.